Foi divulgado um novo balanço da operação rodovida nas estradas federais. O levantamento mostra que houve redução de acidentes graves, mas ocorreu um aumento no número de mortes em acidentes de trânsito durante as festas de fim de ano. Entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro deste ano, a operação da Polícia Rodoviária Federal registrou 267 acidentes graves, ocorrência em que há pelo menos um ferido grave ou morte. Esse número mostra uma redução de 36% em relação ao mesmo período do final de 2014 para o começo de 2015. O balanço também indica que houve 1.248 acidentes com vítimas, em que 2.073 pessoas ficaram feridas e 147 morreram. Comparado ao balanço anterior, esses números apontam um aumento de 7% no número de acidentes e uma elevação de 14% na taxa de óbitos. A operação rodovida continua até 14 de fevereiro.